Doutor Antônio, eu tomo anticoncepcional e tive trombose. Será que isso é verdade? Meu ginecologista falou que eu tive trombose por causa de anticoncepcional. Isso realmente procede? Será que o anticoncepcional causa mesmo trombose? Eu sou o doutor Antônio Caceli, sou médico em cirurgião vascular e aqui eu trago conteúdo para poder blindar a sua circulação contra a trombose e também te proteger contra a embolia pulmonar. E hoje o nosso assunto vão ser os anticoncepcionais. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem vários tipos de anticoncepcionais. Existem anticoncepcionais injetáveis, mensal e trimestral. Existem anticoncepcionais na forma de DIU, o DIU hormonal. Existem os anticoncepcionais na forma de adesivo. Os anticoncepcionais na forma de implante. Existem os anticoncepcionais mais comuns na forma de comprimido. E esses comprimidos, existem os comprimidos com um composto apenas e existem os combinados, onde a gente combina hormônios estrogênicos e progestágenos, correto? Para não ficar muito confuso, como que eu vou organizar o raciocínio? Qualquer anticoncepcional, seja ele injetável, seja ele em adesivo, seja ele na forma de implante ou de comprimido, que tem na sua composição o estrogênio principalmente, nós vamos dizer que ele sim, ele pode aumentar o risco de uma mulher ter trombose. Agora, o DIU, o DIU hormonal, é controverso ainda. A grande maioria dos médicos acha que ele tem um efeito só no local, só no útero. E algumas vertentes da medicina afirmam que é suficiente a quantidade de hormônio ali para poder circular no sangue, ou seja, escapa um pouquinho daquele hormônio, circula pelo corpo, aumentando o risco de uma trombose. Então não vamos entrar na polêmica não, vamos deixar o DIU de lado. Se a pessoa tiver um baixo risco de trombose, talvez a gente vai até fazer vista grossa para o DIU hormonal e usar. Essa é uma decisão caso a caso. Mas vamos falar então daquele grande grupo onde o hormônio circula no corpo todo. Então, de antemão, eu quero te dizer que existem três hormônios principalmente. Os estrogênios, que eu te falei, a progesterona, que eu te falei. Existem também os androgênios. Os androgênios, que o pessoal usa na bomba, o popular bomba para ficar forte, e os estrogênios são os mais perigosos. Os progestágenos, progestogênios, derivados da progesterona, eles têm um risco um pouco menor. Mas qual que é o fundamento por trás da trombose envolvida com os hormônios? É que os nossos vasos sanguíneos, eles respondem aos hormônios. Os vasos sanguíneos, eles respondem a esses hormônios, aumentando a permeabilidade capilar, fazendo vasoconstrição e vasodilatação, alteram até mesmo a composição do sangue. Os hormônios, eles são capazes de quê? Aquele sangue que é mais líquido, mais ralo, parecido com a água, com uma coisa bem líquida, ou um refrigerante, ou uma bebida bem líquida, ele deixa o sangue mais espesso, mais grumoso, que a gente chama de hipercoagulabilidade, ou seja, sangue grosso no popular. Então os hormônios, principalmente estrogênicos e anabolizantes androgênicos, eles têm sim um risco aumentado de trombose. Os progestágenos, os derivados da progesterona, também têm um risco, mas um pouco menor do que os outros dois que eu te falei. Então como que eu vou pensar com relação a anticoncepcional e trombose? O anticoncepcional causa trombose? Então vamos tentar responder essa pergunta. Será que eu posso usar? Você talvez esteja se perguntando aí. De antemão, tudo que a gente faz aqui é informativo. Não estou falando as coisas que nós estamos falando aqui, não é para você parar de usar o seu anticoncepcional, mudar de pílula, nada disso sem a anuência, sem o consentimento do seu ginecologista ou da sua ginecologista. Nossa função aqui é informativa, então aproveita essa informação com sabedoria. Então vamos lá. Quando a gente está pensando em alguém com trombose, imagina duas situações. Primeira situação, aquela mulher que está tomando anticoncepcional, subiu um degrau aí, porque ele aumenta o risco de trombose, não foi isso que a gente falou, os anticoncepcionais hormonais? Está obesa, ingere um monte de toxina na alimentação, está fumando, não usa uma meia de compressão, não pratica atividade física, tem histórico familiar, ou seja, está vendo quantos fatores de risco para a trombose estão se sobrepondo? Então o risco dessa mulher ter uma trombose é muito alto. Se a gente puder mudar o método contraceptivo dela por outro, que não seja hormonal, a gente vai diminuir um degrauzinho aí em relação à trombose. Agora, pensa na situação contrária. Uma mulher que controla o peso, usa uma meia de proteção, aquela meia elástica, faz atividade física, cuida da alimentação, não tem histórico familiar e toma um anticoncepcional, ou seja, não tem vários fatores de risco empilhados. Então esse que é o raciocínio para eu definir se aquela pessoa pode ou não fazer o uso do anticoncepcional. Não é só o anticoncepcional que causa a trombose. A trombose é uma doença multifatorial. O que significa multifatorial? São vários fatores que vão se sobrepondo até a pessoa desenvolver uma trombose. Não é assim, ah, a culpa da minha trombose foi o anticoncepcional. A culpa da minha trombose foi porque eu não faço atividade física, não. A trombose nunca é só um fator. É um conjunto de fatores, idade, histórico familiar, alimentação, sedentarismo, cigarro, uso de hormônios, várias coisas que precisam se sobrepor para a gente chegar no resultado final, que é a trombose. Então, para organizar o nosso raciocínio, qualquer método contraceptivo, implante, injeção, comprimido, adesivo que faça circular sangue, circular hormônio no corpo todo, eu preciso ter o quê? Atenção, preciso pesquisar se aquela mulher não é uma pessoa de alto risco para eu liberar ou não ela para usar o anticoncepcional. Tem gente que me pergunta assim, mas o anticoncepcional só serve para evitar filho? Na verdade, não. Existem pessoas que se beneficiam dos hormônios. Por quê? Porque elas têm algumas doenças que podem ser controladas por esse mecanismo. Por exemplo, a endometriose. Existem mulheres que têm endometriose, às vezes mioma, com alto fluxo menstrual e que se beneficiam dos hormônios anticoncepcionais, dos contraceptivos, seja ele em qual via de administração. Então, existem situações onde eu preciso do anticoncepcional para eu melhorar aquela pessoa. Mas eu preciso me certificar também que ela não tem vários fatores de risco envolvidos. Agora, existem situações também onde é extremamente recomendado abandonar o uso dos anticoncepcionais. Quer um exemplo? Aquela pessoa que já teve trombose. Se sabidamente aquela pessoa já desenvolveu uma trombose, não faz sentido nenhum usar um método contraceptivo que tenha hormônio. Principalmente aqueles de maior risco, que contém os estrogênios. E aí uma dúvida comum que eu recebo. E aquelas mini-pílulas, que são os anticoncepcionais que têm só a progesterona. Pessoal, normalmente esse tipo de anticoncepcional não oferece proteção 100%. Na maioria das vezes. Ela precisa da mulher estar amamentando para juntar com o eixo da amamentação que envolve um outro hormônio chamado ocitocina, para junto da progesterona da mini-pílula fazer efeito e proteger a mulher. Na mulher saudável, geralmente a mini-pílula não vai ter um efeito tão protetor quanto os anticoncepcionais combinados. Só para tirar a dúvida que talvez seja a dúvida de algumas pessoas. Então de forma organizada para você entender é que para aquelas pessoas que precisam usar o hormônio, a minha decisão vai estar sempre pautada no benefício que ela vai ter. Eu preciso realmente daquele anticoncepcional, seja para evitar filhos, seja para tratar uma complicação de uma endometriose, um sangramento uterino por causa de um mioma, eu vou ver se ela não tem vários fatores de risco que se sobrepõem. Se ela é capaz de se cuidar, ser ativa, usar meia, não fuma, não teve trombose, histórico familiar de doença circulatória, tá tranquilo, não tem histórico de mãe, pai, tio, avô com trombose, eu vou liberar um anticoncepcional para essa pessoa. Por quê? Porque a trombose é uma doença multifatorial. Próxima situação. Pessoa, por exemplo, que tem vários fatores de risco, fuma, toma anticoncepcional, taldeza, não cuida da alimentação, não pratica atividade física, tem histórico na família de problema de circulação, nessa pessoa eu vou evitar o uso de anticoncepcional. Eu vou ponderar o risco e o benefício para eu liberar ou não ela para usar o hormônio. Se a pessoa já teve trombose, a terceira situação, aí nesse caso eu prefiro não fazer o uso do anticoncepcional, porque nessa situação o risco é muito alto. Tudo isso que eu falei também vale para a terapia de reposição hormonal usado, por exemplo, no climatério, na menopausa, aquela mulher que tem aqueles fogachos, aquele calor que vem do nada, oscilações de humor, onde o ginecologista passa a terapia de reposição hormonal para a menopausa, se envolver hormônios derivados do estrogênio, o mesmo raciocínio dessas três situações que nós fizemos aqui agora. O que eu quero que você leve desse vídeo mais importante? É que a decisão se eu vou usar ou não os anticoncepcionais hormonais vai depender do bom senso, caso a caso. Não tem uma receita de bolo que atenda todas as mulheres. Não tem como a gente generalizar. Você talvez seja loura, talvez você seja ruiva, talvez você seja negra, talvez você seja branca, talvez você esteja acima do peso, ou seja magra demais. Então cada mulher é única, todo mundo tem as suas particularidades de vida. Então não tem como eu ouvir aqui e te falar, olha, se você pode, você não pode, você pode, você não pode tomar apelo anticoncepcional. Anticoncepcional é um conjunto de fatores que vão me ajudar a determinar se aquela pessoa vai beneficiar do anticoncepcional, se ele vai trazer benefícios e poucos riscos, ou se aquela pessoa já tem um risco alto e o anticoncepcional vai aumentar ainda mais a chance dela desenvolver uma trombose. Esse que é o cerne da questão. O seu angiologista, o seu ginecologista em conjunto, eles que precisam determinar se é ou não seguro você fazer o uso do anticoncepcional. E se você se identificou nesse vídeo com alguma coisa assim e falou, epa, eu preciso parar esse anticoncepcional, a minha recomendação é que você faça com a ajuda de um profissional. Não é pra parar hoje e tomar alguma decisão. Então fica aqui essa minha dica. Use esse vídeo, o que você aprendeu aqui, com sabedoria. Tá beleza, pessoal? Então vamos lá pra nossa chamada final. Se você chegou até aqui, deixa aquela sua curtida. Muita coisa boa, muita coisa importante aqui nesse vídeo. Mais pessoas precisam saber disso pra poder se cuidar, pra poder evitar a trombose. Então deixa a sua curtida. Clica aí no joinha, clica no gostei, pra o algoritmo entender que esse vídeo foi relevante, entregar pra mais pessoas e juntos a gente levar informação de qualidade pra mais gente se proteger contra a trombose. Tá certo? Então eu conto com a sua colaboração. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem muita coisa boa vindo por aí. Se você gostou desse vídeo, vão ver outros melhores ainda. Então já deixa a sua inscrição e o sininho ativado pra não perder nada. Nos comentários, a gente seleciona as principais perguntas, dúvidas de vocês. É bom essa interação pra eu saber o que tá passando aí do outro lado. Então pode falar aí nos comentários o que você quer ver aqui no canal, sugestões de melhorias, coisas que você não gostou. E as dúvidas, toda semana nossa equipe seleciona as principais dúvidas e tem o quadro Dr. Antônio Responde, onde eu interajo com vocês e respondo as principais dúvidas. E o melhor, eu sempre guardo pro final, o protocolo antitrombose. É um método, um passo a passo. Eu deixo pro final que é só pros fortes. Só pra quem tá interessado, pra quem tá preparado, pra quem tá comprometido e pra quem quer resultado. O protocolo antitrombose é um método. Um método é alguma coisa que te indica assim, ó. Segue esse caminho, esse caminho, faz isso e isso que você vai chegar no resultado. Então, o protocolo antitrombose é um método pra blindar a sua circulação contra a trombose. Pra de fato te proteger, pra você se sentir seguro, pra você fazer tudo que está ao seu alcance, pra poder ficar livre de doenças como a trombose e a embolia pulmonar. E aonde que eu acho isso, Antônio? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só procurar lá e conhecer um pouco do protocolo antitrombose. Eu te espero no próximo vídeo. Até logo!